Música Assessoria de corrida, sabe o que é? Sei não Não Assessoria de corrida? Não sei Sei lá Longe de ser apenas um luxo para atletas de elite, essa parceria revela a importância para qualquer entusiasta das passadas rápidas A gente ensina desde as pessoas que nunca correram até as pessoas que já correm É uma maneira da gente planejar e periodizar um treino de acordo com o objetivo individual de cada aluno Seja para fins estéticos, para saúde física, para saúde mental ou mesmo para os famosos concursos que as pessoas fazem Que tem o teste de aptidão física, o famoso TAF Então é montado um planejamento para que você alcance o mais eficiente possível, o mais rápido possível os seus objetivos Ao desbravar os quilômetros, os corredores enfrentam desafios que vão muito além de um simples calçar de tênis Aqui, a assessoria surge como bússola, guiando os atletas por treinamentos e prevenção de lesões A principal lesão de corredor vai muito no joelho, quadril, lombar, mas nem tanto A maior parte das lesões vem no joelho, mas na sua grande maioria é mais por falta de um cuidado do planejamento Ou porque o aluno foi sem um planejamento e acaba sofrendo algumas consequências Esse administrador corre há mais de 10 anos e há pouco mais de um encontrou a assessoria de corrida esportiva A felicidade de evoluir de 15 para 21 quilômetros em um curto espaço de tempo está estampada no rosto E ele quer mais Eu ainda não penso em uma maratona completa, mas eu sei que nada é impossível Se você continuar treinando certinho com acompanhamento profissional Eu acredito que até um ano, dois anos no máximo, eu consigo completar uma maratona completa Que são 42 quilômetros Como a gente costuma dizer, eu não treinava corrida, eu apenas corria Então, eu primeiro, quando eu entrei com o objetivo inicial, era fazer 15 quilômetros Que até então eu nunca tinha conseguido E com seis meses eu consegui correr a minha primeira meia-maratona, que são 21 quilômetros Então a minha evolução foi bastante rápida Então, até onde você pode chegar com a orientação correta? Não tem limite, para quem quer correr, não tem limite na assessoria Não tem limite, para quem quer correr, não tem limite na assessoria Obrigado.